Assisti dia 20 de janeiro o Wish, o Poder dos Desejos, o tão falado filme comemorativo dos 100 anos da Disney, o maior estúdio de animações. Afinal, acha que seus amigos foram uma homenagem justa? Levando em conta apenas a animação, o enredo, as músicas, é de fato um filme à altura do padrão Disney de qualidade? Veja as respostas para essas perguntas em mais uma análise sem spoilers aqui do canal. Mas antes, solta a vinheta aí, editora! Eu vi muita gente defendendo o Wish, levando mais em conta o significado centenário ao invés de analisar o filme em si. Já eu, irei levar em conta esses dois aspectos. Se você que está assistindo achar algum argumento bom ou ruim, por favor, comente. Deixe nos comentários o seu ponto de vista. Vamos fazer um grande debate, obviamente, com respeito e sem ofensas. Primeiro, vamos começar pelo significado deste filme para o estúdio. Wish, o Poder dos Desejos, é simplesmente a animação que deveria representar todas as fases do estúdio, idealizado e fundado por Walter Elias Disney, conhecido como Walt Disney, um gênio da animação, que possui momentos tristes em sua história, mas que ao mesmo tempo mostra momentos de determinação, insistência e sucesso, criando o estúdio que imortalizou histórias como Branca de Neve, Os Sete Anões, Dumbo, Pertepam, Bela Adormecida, Cinderela, ainda em vida de Walt Disney, e que pós partida dele, o estúdio prosseguiu produzindo animações fantásticas, extraordinárias, como Pequena Sereia, Bela e a Fera, Aladinho, Rei Leão, que é a minha franquia preferida, Mulan, Moana, Enrolados, Utopia, Frozen, entre outros. E quase todas as que citei aqui, aparecem, de alguma forma, seja por uma referência nítida ou bem nos detalhes, bem nas entrelinhas. Nada mais justo do que utilizar uma hora e 35 de tela para produzir a animação que representaria todas essas animações e homenagearia uma das figuras mais presentes em todas essas produções, que é a estrela. Já adianto de antemão que a estrela é uma das melhores coisas dessa animação, um ser de grande poder, que não fala, mas que tem carisma o suficiente e homenageia à altura o elemento mais presente nas histórias da Disney. Falando nisso, vamos para o filme em si. O que eu senti assistindo Wish? Em aspectos positivos, posso dizer seguramente que, independentemente da idade que você tenha, seja 8 ou 80 anos, vai conseguir identificar facilmente uma das várias referências às animações famosas da Disney. Desde o primeiro longa-metragem, que é a Branca de Neve e os Sete Anões, e essa referência aparece no trailer logo de cara, passando por animações da Fase de Ouro, do Renascimento, uma referência fortíssima ao Rei Magnífico, que é uma mistura de vários vilões, é claro, mas que dentre todos eles, um bem específico e muito, muito visível no Rei Magnífico, seja na forma dele manipular facilmente para suprir os seus desejos, seja na risada, seja na forma que ele fala com sua esposa. Digamos que ele é a versão humana desse personagem em específico, que é um dos vilões mais icônicos da Disney. E ver isso tudo animado realmente dá uma sensação gostosa de nostalgia, sabe? De como a Disney sabia produzir como ninguém vilões que amávamos odiar e torcer para que se desse mal o quanto antes. Então nesse aspecto, Wish manda muito bem. A questão das músicas, sem dúvida nenhuma, Bem Vinda a Rosas, é a música mais marcante de todas da animação. Ela é fácil de lembrar, de cantar e já aparece no começo, onde Acha, a protagonista dessa animação, faz outra referência visível a outra animação de sucesso do estúdio. Essa animação específica que tem ali entre 30 e 40 anos que foi produzida. Por aí, por aí. Claro que eu não vou dar spoiler, não vou dizer qual foi, né? Tem outras músicas muito boas também, como Um Desejo Só, cantada pela própria Acha. Só vejo a ingratidão interpretada pelo Rei Magnífico E não dá mais para não ver, cantada por Acha e seus amigos. Não dá mais pra não ver Não dá mais pra não ver Aqueles que acompanham a garota durante a jornada no filme. Por sinal, dublagem impecável. O que é quase uma redundância, convenhamos, mas não à toa continuaremos tendo a melhor dublagem do mundo por muito tempo. Nossos dubladores são extremamente competentes e entregam o máximo de si para fazer a interpretação desses personagens. E a dublagem é maravilhosa desse filme. O enredo não era algo inédito, mas posso resumi-lo basicamente como a insistência de realizar os seus sonhos. Algo que se mistura novamente com a história do próprio Walt Disney. Também mostra a importância de questionar, de perguntar por que algo é daquela forma. Por que o que hoje conhecemos é daquela maneira e não diferente. E principalmente prega a união, a amizade e o poder da família e dos sentimentos que nos unem a cada um desses grupos. E se você está gostando do vídeo, já deixa aquele like, comente o que você está achando, se inscreva, pois falamos apenas de animação. Filmes animados, séries animadas, teorias, análises, entre outros, você vê aqui no Animações Incríveis. Fechou? Todavia, Wish, o poder dos desejos, peca em alguns aspectos. Principalmente pela falta de uma identidade própria. A Archa ter seu grupo de amigos, mas não sabemos absolutamente nada sobre eles. Mas sim referências que remetem a eles. Sinto também que os próprios familiares da Archa mereciam um tempo maior de tela ou até mesmo a música deles. Seja com a garota ou seja como forma de monólogo, como vimos em Frozen, por exemplo. Mas nada mais me decepcionou do que o final. Eu achei o final muito fácil. Toda a tensão que a cena proporciona, o perigo iminente, a sensação de que o vilão vai finalmente vencer, é resolvido em dois minutos. De uma forma muito fácil. Temos a ciência de que em filmes da Disney, a regra é que sempre tem que haver um final feliz. E eu nem questiono essa questão. Até porque eu não consigo ver uma animação da Disney terminando de outra maneira. Porém percebi um certo desleixo com a conclusão do filme. Faltou um polimento melhor nessa questão, sabe? O estilo de animação é questionável. Ao mesmo tempo em que os backgrounds, ou seja, os planos de fundo são bem feitos, como o castelo, a vila, a parte florestal. Os efeitos visuais são bem feitos também. Porém os personagens em alguns momentos parecem aqueles personagens que aparecem em making of de produção de animação, sabe? Onde falta finalização, textura, essas coisas. Só que ali dá pra justificar porque ali é um making of, é um por trás das câmeras, ainda não está concluído. Aqui não, aqui já é uma animação pronta. Você reverencia animações modernas como A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas, Aranha Averso 1 e 2, Gato de Botas 2. Por verem que os produtores souberam muito bem utilizar e misturar o 3D com o 2D estilizado. Mas a Disney não soube fazer isso com o Wish. Não conseguiu fazer com que tivesse esse mesmo impacto visual. Também é outro aspecto que deixa a desejar. A Asha possui aspectos que lembram várias das princesas Disney do passado e do presente. Apesar de ela não ser uma princesa Disney. Talvez a mais marcante seria a Bela, de A Bela é a Fera. Passando um pouco pela Rapunzel, talvez, de Enrolados. Na questão de questionar e lutar pela felicidade. E até pela teimosia da Moana. Mas sinto que ela não é uma protagonista tão marcante quanto estas que eu citei. Todo mundo vai saber quem é a Bela, de A Bela é a Fera. Todo mundo vai saber quem é a Moana, do filme que leva o nome dela, né? Por sinal. A Rapunzel, de Enrolados. Todas elas são muito marcantes. Já a Asha não chega a ter esse mesmo patamar. A Tiana, talvez, da Princesa e o Sapo, que possui etnia semelhante à da Asha, tem mais chance de ser lembrada daqui 100 anos do que a própria Asha. Os amigos dela lembram muito, mas muito, um certo grupo de personagens icônicos da Disney. Quando você bater os olhos nele, vocês vão lembrar de quem eu estou falando. E como eu disse, faltou explorar um pouco esses amigos dela, os familiares da Asha. E, sendo assim, eu reservo essa parte final do vídeo para dar a nota ao filme, que vai receber um 7,5. É um filme que tem aspectos que poderiam ser melhores, principalmente a resolução no fim. Mas, ao mesmo tempo, não é uma animação que mereça o prêmio Mauricinho de animação ruim. Não. Longe disso. Mas, tenho absoluta certeza que, era uma vez um estúdio, tem uma ideia que melhor representa os 100 anos da Disney e que emociona mais. Mas, de maneira nenhuma, eu quero aqui desmotivar você a assistir esse filme. Assista, com certeza, vá ao cinema, veja esse filme, veja a Patos e tire, lógico, a sua conclusão. E é isso. Você concorda ou discorda? Comente, deixe a sua opinião. Não há problema nenhum em contestar os meus pontos. Pelo contrário, eu vou adorar ler cada um dos comentários. Redes sociais no comentário fixado. Me segue lá, principalmente no Twitter. Ou X, dá essa moral para mim. E nos vemos em um próximo vídeo. Até.